E aí Salve rapaziada, beleza? Hacksmoz aqui no com vocês E é o seguinte galera, hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui pra vocês rapidinho aí Pra explicar como que vai funcionar o sorteio, beleza galera? Vai ser uma coisa bem simples aí, eu decidi fazer pra vocês aí Como que vai funcionar o sorteio? Vocês vão precisar fazer só 3 coisas só galera Vocês pegam, se inscrevem aí no meu canal Deixa o like nesse vídeo e deixa um comentário aí, beleza? Não vale colocar mais do que um comentário Quem fizer mais do que um comentário nesse vídeo aqui Vai ser automaticamente cancelado o sorteio pra você, caso você ganhar, beleza? Então, um exemplo A pessoa comentou duas vezes a mesma coisa Ou tipo, ela mesmo comentou duas vezes lá Não importa o que seja Automaticamente, se ela ganhar, ela vai perder Não vai ser válido, beleza? Então só vale um comentário por pessoa No caso, por usuário Se você quiser criar 500 fakes lá Foda-se, azar o seu Mas, se você comentar pela mesma conta Não vai valer, beleza? E também tem que deixar o like e tudo Na hora eu vou conferir se você estava inscrito no meu canal ou não Se deixou o like no vídeo ou não, beleza? Eu vou saber isso pelo tanto de comentários no vídeo também Então vai ser bem fácil Então é isso galera Só pra você se inscrever no meu canal Deixar o like aí E comentar No caso, qualquer coisa que vocês quiserem Vocês podem comentar E é isso Uma coisa bem simples Vai ser o sorteio do Lexicon e da IDPS Beleza? A IDPS seguida aí Pelo Douglas O canal dele também vai estar aí na descrição do vídeo Se possível, passem lá e se inscrevam No canal dele Essa IDPS ele comprou com o William Hills Então tem garantia Tudo direitinho Essa IDPS E o Lexicon foi cedido pelo GM Que estava com nós ontem no Skype Valeu aí GM por ter cedido aí Essa cade de Lexicon aí Pra nós sortear aqui no canal Lembrando que Isso daqui do sorteio É por causa da Team Hacks Beleza galera? Então agradecer aí Todo mundo aí que está fazendo parte Valeu aí por estar ajudando nós E logo menos aí Tem novidade aí pro canal Logo logo vai ter uns mods da hora Um astol da hora E eu vou estar postando aí pra vocês Beleza galera? Então é isso Não esquece de deixar seu like Seu favorito Se não é inscrito Se inscreva no canal E é isso galera Valeu aí Até a próxima Falou Fui